Ou por que que a comida do avião com o tempo virou amendoim? Porra, eu lembro, ó, eu sou das antigas, eu ia na Varig, cê é louco, cara. Cê andou de Varig? Não mandei, mano. Era almoçar. Cara, cê é véio, mano. Eu sou véio, era almoção, assim, ó, plau. É, marmita quente. Viajar de avião era uma parada chique, né? Mas tu lembra o preço que era? Não lembro. Era muito caro, né? Era caro pra caramba, por causa disso. Hoje é mais barato voar, só que tiraram tudo que tinha de conforto. Aí, um amendoinzinho ali. Só pra falar aqui. E às vezes não dão nem água, né? Tem que pedir. Tem que pedir, mano. Isso aí é patifaria já, hein? É. Mas então isso foi uma tática de, tipo... É que assim, ó, avião pra voar ele precisa fazer força. Então quanto mais peso ele tiver, mais força ele tem que fazer. Mais gasolina. Mais querosene vai lá dentro. Ou gasolina se fosse um avião de motor igual de carro. Tá, é querosene então. Mais combustível. Mais combustível, isso. Caramba. Aí, tu põe mais combustível, o avião fica mais pesado ainda. Aí tu tem que botar mais um pouquinho pra levar aquele peso de combustível. Por causa da comida. E aí, isso reflete no preço da passagem. E o combustível é caro pra caralho, né? É caro. Isso é barato ainda porque tem um subsídio. Você sabe quanto que é um litro de gasolina de avião? Puta, eu não sei. Porque isso varia muito. Mas é uns oito conto, talvez. Oito mil? Não, oito reais. Caralho, oito mil é um litro, tá, porra? É um litro. É porque a gasolina de avião, ela é... A octanagem dela é muito maior, ela é mais pura e tudo mais. Então, ela é mais cara. Então, por exemplo, uma viagem Rio-São Paulo, que é uma viagem curta. Tem que estar com quantos litros? Então, a gente usa peso pro combustível, não usa litro. Ah! Isso é interessante. Porque o peso é o que interessa. Porque o volume, ele altera conforme a temperatura. Se o dia tá muito quente, ele tá menos denso, então o volume vai ser maior. Se tá muito frio, o volume vai ser menor. Mas o peso... Depende de quantos passageiros. Isso, depende do passageiro, carga. Mas, ó, um voozinho aí, São Paulo-Rio, no 737, vai aí... 6 mil litros. 6 toneladas. É porque o combustível serve pra sair de São Paulo, vai até lá. Tá fechado o Rio de Janeiro. Ah, vamos esperar um pouco ali. Espera 45 minutos. Não deu. Vai pra Vitória. Ih, não deu. Volta pra São Paulo. Tem que estar sempre essa reserva. Nossa, mano. É, sempre vou com essa segurança. Cara, não. Opa, já chegou aí. Ô, Lito. Que é o pódio de par, né, Lito? Aqui é a iFood, pai. Relaxa.